MÁSTER LEAGUE PORTUGAL Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista de ESC Online de Master League Portugal. E hoje vou estar com a VELOX. Vou estar então com Martínez Sánchez, também conhecido como Martínez. Martínez, como vai? Olá, muito bem. Aqui estamos. Estamos bem. Como vai o treinamento da equipa? Está bem, estamos bem comodos. Estamos jogando muitos oficiales agora, por que não podemos treinar muito, por assim dizer. Mas sim, estamos treinando os momentos que podemos, porque, como disse, há muitos oficiales e tal, mas estamos bem e muito comodos jogando juntos. Ok, dê-me-lo. MÁSTER LEAGUE PORTUGAL é um dos principais objetivos para os próximos meses? Sim, eu diria que junto com o SEA ADVANCE e o SEA MÁSTER, eu acho que sim. Eu acho que estão aí ao mesmo tempo, de objetivo, sim. Ok, ok. E a VELOX desde julio, como você vê a evolução do equipa no último ano? Muito bem, sobretudo com o mudança que fizemos desde a incorporação de ADAMS. Então, você já viu o que pode aportar ao equipa, o nível que tem, e muito contentos, de verdade. Super bem. Ok, ok, ok. E qual é o maior problema do equipa neste momento? Eu acho que o maior problema que temos é que não temos, por assim dizer, muito tempo para treinar, porque, como disse antes, temos muitos oficiales e não temos esse tempo para seguir mirando mapas, seguir trabalhando, eu acho que esse seria agora mesmo nosso principal problema, que não temos tempo. E o segundo que queres ligar com o equipa? Pois agora, seguir em esse ADVANCE, ou até tentar chegar longe nos playoffs, e eu acho que esse seria o principal objetivo. Llegar o mais longe possível nos playoffs de esse ADVANCE, sobretudo. Ok, ok. E falando da Master League Portugal, qual é o equipa que pode criar mais problemas? Eu acho que o Sao. Eu acho que o Sao é um equipe muito forte a dia de hoje. Ok, ok. E você sentiu capaz de ganhar? Sim, eu acho que sim. Há pouco jogamos contra eles, nós ganamos, mas arreglando esses pequenos fallos que tivemos, eu acho que sim que podemos fazer um bom papel contra eles. Ok, ok. E quais crees que não terá problemas para ganhar? Uff, isso é que não se pode saber. É que o counter é assim. Um dia poder ganhar um equipe muito forte, e ao outro dia poder perder contra um equipe que de normal deverias de ganhar, mas não se sabe. Ok, ok. E para terminar, queres deixar umas palavras para terminar a entrevista? Bom, porque muitas graças por esta entrevista, e vamos a dar tudo em MLP e a por esses playoffs. Vale, Martínez, muitas graças. E da minha parte, da parte da equipe de GTP, muito boa sorte para este online Master League Portugal. Vale, muitas graças.